Música Muito bem, sou Edilson Carlos de Jesus Estamos de volta aqui com o Rádio Semana Nessa terça-feira maravilhosa Com o prenúncio de uma chuva, né, seu Edilson? Hoje está marcando de quanto? Eu estou gostando que você me chame de Edilson Carlos de Jesus Porque se acontecer alguma coisa no meu nome mesmo O pessoal vai procurar outra pessoa É, mas na verdade todo mundo sabe o que é brincadeira Que o seu nome é Edilson Rodrigues O nosso grande editor do Jornal da Semana Não fala o nome certo, rapaz Muito bem, sou Edilson, nós vamos conversar nessa terça-feira Mas aqui, você falou o prenúncio de chuva Vamos torcer para que ela aconteça Está marcando chuva para a semana toda, né? Aliás, o clima tempo está igual Promete, promete, promete ser campeão E nunca vai ser, né? Eu falei, né? Discurso de política, né? É só promessa Mas pelo menos, no final de semana Teve uma chuvinha aí na sexta-feira Ontem choveu um pouquinho No domingo teve uma chuvinha Ontem teve uma chuva também E hoje está marcando aí Quarenta e tantos milímetros de chuva Tomara que caia, né? E está marcando chuva a semana toda Tomara que caia Bem distribuído Para não acontecer alagamento Aliás, essa questão de chuva Ela não tem complicado, né? Como estão fazendo a obra no Rio Caratinga aí E está fazendo transtorno para muitos moradores Nós mostramos uma matéria com o meu amigo JR Na última sexta-feira Na hora do Carraro E eles prometeram, inclusive A gente diz que iam lá O pessoal da Defesa Civil O engenheiro também ia levar um laudo Não apareceram, não Está faltando esse laudo Falei com o JR Não apareceu ninguém lá Não dá para levar nenhum laudo E nem para levar para ele O que vai ser feito Agora começaram a furar um buraco lá A fazer um muro de gabião lá Mas ninguém sabe quando vai ficar pronto E se começar a chover Tem que parar as obras, né? Se a chuva for um pouquinho mais forte Aliás, essa questão de chuva é a mesma coisa Tem que ver se de repente a chuva mais forte Não prejudica o que foi feito Isso também, né? Porque lá em Mariana Hoje eu estava lendo no jornal de Belo Horizonte A Samarco fez um acordo com o Ministério O povo vai pagar cerca de um bilhão de reais Inicialmente, né? Dos danos que Evidentemente que muita gente vai para a Justiça Pode chegar a 14 bilhões Sim, por exemplo O próprio município de Mariana Pode entrar com a ação O município do governo do Valadares Pode entrar com a ação Colatina Colatina Baixo Maduro Enfim, todo o município que foi afetado Empresas Por exemplo A Semibra Ela está impossibilitada de funcionar E está tendo um prejuízo aí Enorme A cada dia parado Ela pode entrar com a ação também Então vamos ver o que vai acontecer Mas aí está falando no artigo Que se chover Cinco dias sem parar Pode causar um desastre ainda maior Porque tem uma outra barra lá Que está no topo já E ela é três vezes maior do que a que rompeu A de Germanus Ele diz que a coisa lá é absurda E ela está com uma fissura lá de três metros Já está vazando Está passando Porque na verdade ela não rompeu Ela acabou recebendo o rejeito de outra barragem E passou por cima do vendedor Transbordou Transbordou E hoje ela está sobrecarregada Então se essa barragem romper Aí não tem o tamanho do estrago É infinitamente superior A essa barragem Que rompeu Então vamos ver o que vai acontecer A gente não sabe se pede para chover É igual o semáforo em Caratiga A gente não sabe se pede para ficar piscando E se pede para funcionar Porque nada funciona Mas aí a gente fala Como o nosso trânsito está municipalizado Deveria ter ali Nesse horário de pico Principalmente ali próximo ao MEC Em outros lugares que tem escola Tem uma gente ali orientando o trânsito Fardadinho, bonitinho, tranquilinho Se ele vê que tem um lado Que tem muito mais carro Ele fecha e manda passar Manualmente funciona Fica o sinal piscando E amarelo Mas aí eles não podem fazer Porque depende de gente E como não tem espaço Para colocar mais renta na prefeitura Então por isso é que não pode contratar Não sei de repente Deve ser por isso Ah, sei lá Caratiga está acontecendo tanta coisa Que a gente não sabe Nem para que lado O problema não falta O que falta é solução Solução até hoje Não arrumaram para mais Por falar em solução Hoje na parte da manhã Eu tinha encontrado Um determinado local Aqui em uma entidade Muito respeitada da cidade E veio Encontra a mim Uma senhora Eu não estou lembrado O nome dela agora Ela que lançou aquele livro Zé que a tristeza Como é que é o nome dela? Até te mandou um livro Também O programa que te mandou Sim Esqueci o nome Agora esqueci Esposa do Xavier É isso mesmo Esposa do Xavier Eu esqueci o nome agora Me perdoa Mas depois pelo livro Eu vejo Sim, a história do pai dela É Aí eu estava vendo Ela falando que a sogra dela Há 15 anos atrás Foi atropelada ali Próximo ao viaduto E que ela está colhendo Assinaturas Já está em torno de 600 assinaturas Já está em outros locais Recolhendo Para entregar Para os deputados De Caratim Que falou o nome do Mauro Lopes Para resolver o problema Daquele Travessia Do período urbano de Caratim Eu falei Quebra-mola Teve agora recentemente Aí uma manifestação É, mas tem Mas não resolveu nada Eu falei É, eu lembrei Fizeram discurso Fizeram palestra Fizeram Derem entrevista Para todas as televisões Inclusive para a nossa Apresentaram O projetinho Dizem que ia fazer um paliativo Nem o paliativo foi feito É verdade Ou seja Já se passou os 60 dias E nenhuma providência Foi tomada Ou seja Até quando nós vamos ficar enganados Enganados de ninguém E uma coisa A gente vê Que para As autoridades Para o governo Para os políticos O cidadão A vida das pessoas Só tem valor Na hora que ela está viva Para botar o votinho Lá na urna Passa o disso Escreve Você sabe que se fizeram Uma grande carreata Do lado da Esplanada Até aqui no Livro Foi E depois teve Essa foi a última Porque já tiveram Várias e várias outras Aí depois teve Agora eu pergunto O Nogueira Meu filho Você ajudou A fazer isso O que vocês têm Para dizer isso O paliativo Vai sair quando Porque é uma vergonha Uma cidade Igual a Caratinga Pelas lideranças Que tem Quando vai fazer Uma obra E ainda é paliativa Nem a obra É efetiva Claro que nós estamos Esperando trincheira Claro que nós estamos Esperando túnel Porque túnel Aquilo ali é utopia O Nogueira Não tem nada a ver com isso Foi um dos líderes Dessa manifestação Eles fizeram aquilo Que eles podiam Manifestar Agora aí vem as autoridades E prometem E elas vêm e prometem Elas vêm e prometem Nós estamos esperando O dia que elas venham A Caratinga E compram E compram E compram Porque tem gente aí Que está esperando A estrada O asfaltamento Da Ipanema A Caratinga Até hoje É tem verba Do hospital A verba do hospital De 8 milhões Parece que vai voltar Para 1 milhão agora Uma emenda Que vai sair de 1 milhão Agora Não dá para nada Os hospitais Dizem que o hospital Está devendo 3 milhões Eu não sei 8 milhões e meio Dá 11%, 12% Do que prometeu Pois é É muito pouco É complicado Então a gente Caratinga A verdade é que Caratinga Está vivendo de promessa De mentira De discurso falso Tem décadas e décadas Você falou O negócio de trânsito Eu vou lembrar aqui Há poucos dias Um pai Eu estava passando ali Pela Catarina Simini Um pai me parou E me mostrou A situação Horário em que Era final de tarde Horário em que as crianças Na hora de pico Vem e descem Ali na esquina Da Catarina Simini Com a João Silva Araújo Tem os pontos ali De parada de ônibus Escolar Que vem das escolas Lá do Mundo Escobiano Para ali E ele me mostrou O ônibus Precisando parar No meio da rua Porque haviam Dois carros Estacionados Na vaga Que é Para o estacionamento Do transporte escolar E infelizmente Não havia nenhum policial Ali Para poder Nem alguém da prefeitura Nem alguém da prefeitura Nem um agente da prefeitura Para poder orientar E impedir Que as pessoas Ocupem essas vagas E ele me disse Falou assim É bom que você está aqui Para ver É todo dia assim Meu Deus Nós estávamos descendo Da televisão ontem Você estimula Que eu te mostrei Porque próximo ao Bradesco Tem um ponto de ônibus Ali perto da loja americana Ali mais também Tem um ponto de ônibus O ônibus da Rio Doce Não conseguiu encostar Que estava cheio de carro Ele derrumpou o trânsito Ele teve que parar No meio da rua No meio da rua E isso acontece Em todo lugar em Caratinga Ali próximo da Credit Cooper Ali também Na antiga Credit Cooper Ali antiga não Porque aquilo ali Continua sendo O centro administrativo Da Credit Cooper Ali em frente da Indiana Ali tem um ponto de ônibus As pessoas encostam o carro ali O ônibus tem que parar No meio da rua E aí interrompe mais O trânsito ainda Não sei É complicado Eu penso que mais do que nunca A prefeitura teria que investir Já que ela municipalizou o trânsito Investir na criação Do agente municipal de trânsito E é um profissional Que ele A despesa Praticamente não vai existir Muito pelo contrário O município vai lucrar com isso Vai ganhar Vai ter recursos com isso E vai solucionar Esse probleminha de trânsito Que persiste Há não sei quantos mil anos Na verdade Existe um negócio Que chama educação E a educação se dá Em todos os setores Inclusive no trânsito também Caratinga Há muito tempo Está precisando De fazer uma grande campanha Por exemplo A questão das faixas De pedestre O pedestre De Caratinga Ele não respeita a faixa O dono do carro Tem que respeitar o pedestre Mas o pedestre não respeita Tem lá o sinal Fechada para o pedestre Ele continua passando Passando E não tem ninguém Para estar ali Falar assim Fulano Agora não é a sua hora Olha Porque tem gente Que são desinformadas Se tiver uma pessoa Lá em cada faixa Pelo menos Com um bom período Vai educando as pessoas Para o trânsito Olha Pera aí Você que é ciclista O sinal está fechado Você tem que obedecer Você também é veículo Uma pessoa vestida Com um colete Alguma coisa identificada Chega e fala Pera aí Pera aí Você não pode atravessar não Então isso Faria que o trânsito Também fluísse mais rápido Porque você que está com o carro Ele é obrigado a frear Esperar a pessoa Passar Para passar em cima do cara Campanha nas escolas Isso Porque essa travessia Costuma acontecer muito Quando o pai e mãe Vai levar e vai buscar Filho da escola Comete esse absurdo De atravessar Num momento impróprio Com as crianças Uma responsabilidade Se fosse uma campanha Se fosse uma campanha na escola Uma campanha maciça na escola Os meninos iam educar os pais Na hora de atravessar Eu sempre digo Tem que começar pelas escolas mesmo A educação começa lá na escola Porque o filho ajuda O pai Pera aí Na hora de nós atravessar não O filho ajuda Corrige o pai E isso Não custa dinheiro E a prefeitura Tem departamentos Especializados Para essa área Mas aqui no Brasil Existem uns negócios Que a gente Você sabe que agora Em Minas Gerais Acho que no Brasil todo Mas Minas Gerais A partir de janeiro Nesse ano No próximo ano De 2016 Vai ser obrigatório O simulador Simulador E autoescola Ou seja A partir de janeiro Você tem que pagar Para ter a aula No simulador Antes de você ir para a rua Antes de você fazer As provas Ou seja Você tem que passar Para um determinado período No simulador Para você ter O que estão arrumando com isso Jeito de alguém Ganhar dinheiro E jeito do povo Continuar pagando Agora Na hora de fazer educação De ir para o trânsito Com as pessoas Todas Ir nas escolas Fazendo uma campanha Para humanizar o trânsito Para o pedestre Saber a hora Que vai atravessar a pista O ciclista Para o motorista Para o motorista Saber que tem que respeitar Aquele momento Que os pedestres Estão passando na faixa Leis que punam o ciclista Que não obedece As regras de trânsito Aí o ciclista Vem Você chega ali Na faixa Conceição Ele desce na contramão Na Raul Soares Então não pode Ele anda em todas as ruas Na contramão Ele contou na praça Praça Cesar Alvim Do jeito contrário Do jeito que ele quer Então é sempre assim O legado Ninguém está falando Para voltar Para tomar a bicicleta Para tomar a carroça Para tomar Para prender o pedestre Para prender o motorista É educar Na insistência Punir com severidade Aí você tem Se você já foi Repreendido uma vez A segunda vez Na terceira Você faz o que tem que fazer Que é No bolso Que no bolso O cara obedece Edilson Vou tomar uma aguinha E daqui a pouco A gente volta Para continuar comentando As coisas da nossa querida E amada Karatika Tá bom? E amada Karatika